Eu Canto e Toco Sempre tive pedras no sapato E chutei muita bola pro mato Fique tranquila, não sei sangue Já tentaram beber meu sangue Quando é que você vem? I can't stand in the rain Será que você já esqueceu tudo que houve entre você e eu? Éramos imortais e invisíveis Vivendo amores impossíveis Mas você era tudo que eu queria A gente era pobre e não sabia Escute o que eu vou dizer As canções de amor que eu trouxe Não foram pedras pra você Mas são como se fosse Não foram pedras pra você Mas são como se fosse A maior parte do tempo Tento manter a concentração A maior parte do tempo Tento manter os meus pés no chão A maior parte do tempo Tento manter a concentração A maior parte do tempo Tento manter os meus pés no chão Tento manter os meus pés no chão Tento manter os meus pés no chão Isso é bom Obrigado.